Olha só isso! 12 fatos estranhos sobre a geografia dos Estados Unidos que nunca te contaram! Os Estados Unidos tem estatísticas bem expressivas. São 50 estados, 325 milhões e 700 mil pessoas, 14.146 lanchonetes do McDonald's. Ah é, e alguns fatos bem loucos sobre geografia. Prepare-se porque alguns deles vão surpreendê-lo. Continue assistindo e descubra para onde ir se você quiser estar em 4 lugares ao mesmo tempo, como os americanos podem ficar presos no Canadá e como toda a população do mundo caberia dentro do estado do Texas. E não esqueça de clicar no botão inscrever-se nem de ativar o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Começando com o 12, os prédios em Nova York tem seus próprios CEPs. Manhattan é uma das áreas com maior densidade populacional do mundo. Ela é tão populosa que existem mais de 200 números de CEP lá. E há mais de 40 prédios que são tão grandes que tem seus próprios números de CEP. O Empire State Building, o General Motors Building, o Chrysler Building, o Park Avenue Plaza e o Midlife Building são alguns dos poucos sortudos que podem dizer que tem o próprio CEP. 11. O Alasca está em todo lugar. O Alasca é um estado que está nos extremos ocidental, oriental e norte. Espera aí, o quê? Se você observar um mapa bidimensional, vai ver que faz sentido que ele esteja nos extremos ocidental e norte. Mas como ele poderia estar no extremo oriental? Dê uma olhada no globo terrestre. Como você pode ver, o Alasca está muito perto da Rússia. O estado se estica tanto para o oeste que chega até o hemisfério oriental. Então, se você quiser experimentar os hemisférios norte, ocidental e oriental, é só ir para lá. Mas não se esqueça de levar uma blusa de frio bem grossa. 10. Você pode ir a pé dos Estados Unidos à Rússia. 10. Andar da Califórnia, Oregon ou Washington até a Rússia seria impossível, a menos que você tenha superpoderes para caminhar sobre as águas. Mas é uma possibilidade real partindo do Alasca. Durante o inverno, a pequena região entre o Alasca e a Rússia fica congelada. No meio do estreito de Bering, existem duas ilhas. A Diomedes Maior faz parte do território russo e a Diomedes Menor faz parte do território do Alasca. A distância entre os dois é de apenas 3,9 quilômetros. Tecnicamente, você pode caminhar da Diomedes Menor até a Diomedes Maior, ou seja, dos Estados Unidos até a Rússia, e contar para os seus amigos que visitou outro país. Se você resolver enfrentar o frio congelante para essa jornada, saiba que ela pode ser bem perigosa. Na verdade, não é recomendada. 9. Canadá na Califórnia. A população do Canadá é de 36 milhões e 700 mil pessoas. Mas a Califórnia tem ainda mais pessoas que toda a população canadense. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com 39 milhões e 500 mil pessoas. Ela é seguida pelo Texas, Flórida e Nova York, nessa ordem. Se ficar no meio de tantas pessoas, não é da sua preferência? É só ir para Vermont ou Wyoming, já que eles são os estados menos populosos. O Rio Mississippi tem 3.779 quilômetros de extensão. Essa é a distância de Albuquerque, no Novo México, até Boston, em Massachusetts. O Mississippi é a terceira maior bacia hidrográfica e o quarto rio mais extenso do mundo. Demoraria 90 dias para uma gota percorrer o caminho do início até o final do rio, de tão comprido que ele é. E o tamanho não é a única coisa incrível deste rio. Ele possui 360 espécies de peixe, 326 de pássaros, 145 espécies de anfíbios e 50 de mamíferos. O rio também é a fonte de água de 62 cidades nos Estados Unidos, mantendo cerca de 18 milhões de americanos bem hidratados. 7. O rio mais curto do mundo Os Estados Unidos podem se gabar de ter o quarto rio mais extenso do mundo, mas o país também tem o menor. O rio Roy está localizado em Montana e tem apenas 61 metros. É um pouco maior do que uma piscina olímpica. O livro Guinness dos Records o tinha registrado como o rio mais curto do mundo, até excluir em essa categoria. Esse pequeno rio é um oásis rodeado de lugares perfeitos para um piquenique e para ver as rochas. 6. O litoral mais extenso Qual o estado com o litoral mais extenso? Os maiores concorrentes seriam Texas, Flórida e Califórnia. Mas é o Alasca, de novo! O litoral do Alasca cobre 10.686 quilômetros e é o mais extenso que o de todos os outros estados juntos. Então, se você ama águas geladas e praias congeladas, o Alasca é o seu lugar. 5. A montanha mais alta do mundo Sim, o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, com uma elevação de 8.848 metros acima do nível do mar. Mas, tecnicamente, a montanha mais alta faz parte do território dos Estados Unidos. Maunaquia, no Havaí, é a montanha enorme, com aproximadamente 10.211 metros de altura. Então, por que o Monte Everest é considerado a montanha mais alta e não o Maunaquia? É porque a metade do Maunaquia está escondida debaixo d'água. Então, é a maior montanha da base ao topo. Para tornar as coisas ainda mais impressionantes, o Maunaquia ainda é um vulcão inativo, que entrou em erupção pela última vez, há 4 mil anos atrás. Tomara que esse vulcão enorme continue assim, quietinho. Point Roberts pertence ao território dos Estados Unidos e é parte do condado de Whatcom, em Washington. O pequeno território geográfico é uma anomalia geográfica. Ele só pode ser acessado por barco a partir dos Estados Unidos. Se você precisa ir por terra, terá que passar pelo Canadá. Para os moradores de Washington que moram lá, deve ser desconcertante morar em uma área com CEP de Washington, localizada basicamente dentro da Colúmbia Britânica. Para ir à escola de ensino médio mais próxima, os alunos têm que cruzar 4 pontos da fronteira. Mas os moradores parecem gostar de passar pela fronteira, já que isso traz uma sensação de segurança. Desde que eles consigam saber se são americanos ou canadenses, Point Roberts parece ser um lugar bom e seguro para se viver, apesar de um pouco inconveniente. 3. Four Corners. Quatro estados. Como é possível estar em 4 lugares ao mesmo tempo? A menos que você esteja em um programa de ficção científica, isso parece impossível. Mas nos Estados Unidos você pode. É só ir para Four Corners, uma região americana rara, onde 4 estados se encontram. O sudeste de Utah, o nordeste do Arizona, o sudoeste do Colorado e o noroeste do Novo México se interceptam em um ângulo reto. Ainda bem que nenhuma anômalia estranha acontece nesse lugar. Então não espere encontrar alienígenas. Se você for para Four Corners, pode contar para os seus amigos que visitou esses 4 estados. Dois estados nos Estados Unidos não fazem fronteira com nenhum outro estado. Você sabe quais são eles? Se pensou em Havaí e Alasca, acertou! Esses dois estados podem ser bem solitários, apesar do Alasca ter um vizinho, e bem diferente do Missouri e do Tennessee. Cada um com numerosos 8 estados vizinhos. O Missouri é rodeado por Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Kansas e Nebraska. O Tennessee é rodeado por Kentucky, Virginia, Carolina do Norte, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas e Missouri. Missouri e Tennessee parecem ser lugares bem aconchegantes. 1. O Texas é maior do que você imagina. Em Nova York, a cidade se estica horizontalmente para acomodar os seus 8 milhões e 600 mil habitantes. Se a população mundial vivesse de forma tão condensada, ela precisaria de uma extensão de 648.543 quilômetros quadrados. Já que o Texas tem 695.663 quilômetros quadrados. Isso quer dizer que, hipoteticamente falando, a população mundial de 7,53 bilhões de pessoas caberia no estado do Texas. Bem impressionante para o estado. Mesmo que seja um pouco abarrotado, o Texas seria um lugar muito bom para fazer um reencontro mundial no futuro. Conte pra gente, incrível moníaco! Alguma dessas informações lhe deu motivos suficientes para pegar as malas e viajar para os Estados Unidos? Qual estado você gostaria de visitar? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever para juntar-se a nós no lado incrível da vida! E aí Legenda por Sônia Ruberti